A Comissão Própria de Avaliação da Universidade Fevale conta com novos membros para desenvolver as atividades da autoavaliação institucional. O grupo é composto por 13 representantes, 8 deles empossados no último dia 31. Estou aqui com a professora Moana Mainardi, que é coordenadora da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Fevale, para conversar sobre as novidades e atuações da CPA. Moana, gostaria de saber qual é o trabalho que a Comissão desenvolve dentro da Universidade. Bom, na Universidade, então, a CPA, a Comissão Própria de Avaliação, é responsável pelo desenvolvimento de todos os processos de autoavaliação que a instituição passa. Os processos de avaliação interna, então, as avaliações dos professores, que os alunos avaliam seus professores a cada semestre, a avaliação que os alunos fazem da infraestrutura, que os professores também participam, os funcionários. Então, são processos avaliativos, né, que visam a qualificar cada vez mais a instituição. Então, ver na opinião das pessoas quais são as condições que a Fevale oferece para o ensino, para as atividades que ela desenvolve, buscando identificar aqueles pontos que a gente pode melhorar ainda mais. E como que vocês fazem a divulgação desses resultados e como que funcionam os processos trabalhados em cima destes resultados? Bom, a gente, depois que realizam o processo avaliativo, né, os resultados são divulgados às pessoas diretamente envolvidas. Então, no caso, por exemplo, da avaliação docente, os professores recebem o resultado das suas avaliações, podem consultar. Os alunos, em breve agora, nessa semana, ainda vão ser divulgados os resultados da avaliação docente na central do aluno. Então, o aluno pode consultar os resultados. Vai ser divulgado no jornal da Fevale, no site da Fevale. Então, a cada processo avaliativo que é desenvolvido, os resultados são divulgados. Geralmente no site, no jornal, né, ou via alguma ferramenta como central do aluno, ou outra ferramenta no site disponível especificamente para algum público que está mais diretamente envolvido com aquele processo. Há quanto tempo existe a comissão? A comissão existe já desde 2004, né, em função da lei dos sinais, que exige que toda instituição tenha uma comissão própria de avaliação. Então, desde 2004, existe a CPA dentro da Fevale, que já vem desenvolvendo um longo trabalho, que, na verdade, já tinha iniciado muito antes, né, são mais de 20 anos de experiência de autoavaliação que a instituição desenvolve. E a partir de 2004, então, quem assumiu esse trabalho foi a comissão própria de avaliação. E quais os segmentos abrangentes da comissão? A comissão, ela é composta pelos quatro segmentos que compõem a comunidade universitária, né. Então, a gente tem representação dos professores, representação dos funcionários da instituição, representação dos alunos e representantes da comunidade externa. Então, a gente tem três representantes de cada segmento compondo a comissão. No último dia, 31 de agosto, foram impostados novos membros. E qual a importância disto para o desenvolvimento do trabalho da comissão? Isso. Alguns membros foram impostados no dia 31, substituindo outros que saíram. Então, a gente tem representação nova dos alunos, representação nova da comunidade externa e duas funcionárias que também passaram a integrar a comissão. O importante é que essas pessoas representam esse segmento da universidade. Então, os alunos podem trazer as questões sobre a avaliação que os alunos querem discutir, né, para dentro da comissão, levam os resultados para o restante dos alunos. Assim, o corpo docente, os funcionários. Então, cada um faz essa representação e traz as questões para serem discutidas e implementadas, né, buscando ampliar esse programa de autoavaliação, qualificar ele cada vez mais. Obrigada pelas informações, coordenadora. Eu sou Carolina Stout, para a TV Fevá.